Minha irmãs, o mundo não atravessa o momento mais triste dessa história Depois da Segunda Guerra Mundial Aqui lá esta chamada responsabilidade compartilhada E cidadania global Mensagem do secretário gerado nações unidas Atenção, camaradas Não toma cuidado, camaradas É doença medonho, camaradas Coronavírus, coronavírus, cabalinho E medonho, que tá matado Coronavírus, coronavírus, cabalinho E medonho, que tá matado Querida, fica a canhota Ali mundo não adora Se filhos não acabam O mundo tem é duro O mundo tem é duro, não tá E não dá de eu O mundo tem é duro O mundo não adora Conta, mas que que não passa com o nosso Ai, 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 ai E na mata-son, tudo condições que a tenei E na mata-son, o fadisso e chiga pali Non acaba, este guarda se chama mais tarde Se non a prevenir, não usa sabão Não usa lixivia, não usa limão, não usa vinagre Se non a prevenir, não usa sabão Não usa limão, não usa lixivia, não usa vinagre Atenção, camaradas Atenção, camaradas É doença medonho Camaradas É doença cabale Camaradas Coronavírus, coronavírus cabale E medonho e da mata-son Coronavírus Coronavírus, coronavírus cabale E medonho e da mata-son Coronaca tem pa bem, mamê Coronaca tem, mamê Coronaca tem, mamê Atenção, camarada Coronaca com seu amigo Coronaca tem, mamê Coronaca tem, mamê Atenção, camarada Coronaca com seu amigo Com prevenir Com prevenir, não houver rádios Com prevenir, não ocultar consílios E ministério de saúde E ministério de saúde Banhoes, companhia Banhoes, companhia Para livrar de sordomunho, medonho Com bem para acabar com o mundo Orientação do governo importante Mas, não governa na cabeça Não evita de sair de casa Aqueles que ganham campeonato do bai luco Corrubani Aqueles que formam na piquenique Batizado, aniversário de moneca Almoço, anchida Tocaturo, fuleba, noiva E a tempo não parar, não rendeca ou não sinta Uma beia doença não matar mais E que tem partidos Sindicatos Nem com lobos Que fazem um presidente Inimigo comum que não tem Inimigo comum que não tem Não há uma cabeça Não há uma cabeça Vamos combater Vamos combater Não há uma cabeça Vamos combater Vamos combater Você não deixa a política ainda Não se deixa a política ainda Todos retain our política N unos Vocês não têm Suma cada música em mil conversas Nes momento de conseguir acompanhar Vou ter paciência Vossu que tes falas endossados De cantadores e contadores Viano Saluki Cus e Nuno Acabou de esquecer nunca Na cada momento que vou poder Vou desinfetar a mão Vou lavar a mão sempre com sabão Vou evitar de juntar sempre na Uncal Vou abrir com sítios E técnicos de saúde Vou acompanhar um outro Vou conseguir um outro Para abrir a maneira com verdade E ser o arma para combater esse coronavírus Assim também Que esperança nasceram na bandeira Não ajudam outro Não fazem outro um tipo de melhor Qualquer medida Que cada um tipo de toma É vírus que vale E na matação Coronavírus que valeu E na matação Da pinatera branca E na matação 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 E na matação